Já voltamos com o Vale Urgente nessa segunda unha, eu vou dar um recado para você que quer ter o sorriso dos artistas. O COPE tem os equipamentos mais modernos para a tecnologia do sorriso, dá só uma olhada. Isabela, qual o seu objetivo hoje na COPE? Doutor, meu grande sonho é ter o sorriso dos artistas. Agora na COPE você pode! Então Isabela, o procedimento indicado é o revestimento estético através das lentes de contato. A COPE inova mais uma vez, trazendo o que há de mais moderno no mundo para a tecnologia do sorriso. Nossa, doutor, meus bens ficam perfeitos. Sorriso dos artistas é aqui na COPE. Com a COPE você pode! Maravilha, são duas unidades, uma em São José dos Campos, na rua 15 de novembro, 359, no centrão da cidade. A outra em Caraguatatuba, na rua Santa Cruz, 57, também no centro, para atender todo o litoral norte. Sorriso dos artistas é no COPE. Com o COPE você pode! Vamos nessa! Vale Histórico, ao vivo, ele para! Desanilhe com as informações ao vivo. Conta pra gente o que está acontecendo aí, Parade. Boa tarde! Boa tarde, Cláudio Nicolino. Então, uma operação denominada Mão de Ferro, com a participação do Viziano, 3º Batalhão da Polícia Militar, de Lorena e equipe de policiais de Jacarei, com a participação do BAE, São José dos Campos. Cinco homens foram presos em flagrante com cocaína, maconha e crack. A ocorrência foi registrada no bairro do Pedregulho, Nova Guará, Vila Bela, Vila Regina, Chá Agrícola, Jardim da Mandaré. Todos em Guaratinguetá. De acordo com o comando da Polícia Militar, foram abordados mais de 400 pessoas na região. E pra encerrar, um homem levou quatro tiros no interior de sua residência, na rua Benedito Costa, no bairro Vila Batista, em Cruzeiro. Ele foi socorrido para o PESA, Santa Casa e a entidade. Até agora não confirmou o estado de saúde da vítima. Até esse momento, Cláudio Nicolino, um abraço. Tá ótimo, Parque. Nossa, quatro tiros. Isso é sério de contas aí em Cruzeiro. A polícia já tem pista de quem atirou aí, ô Parque? Já perdemos o contato com o Parque de uma pena. Mas olha, quatro tiros não é brincadeira não. Parabéns pra polícia aí do 23, hein? Do 23 BTMI, batalhão. Fizeram aí um belo trabalho. Tiraram muita droga da rua. É preciso tirar a droga da rua. Esse é um trabalho que é a droga que leva a um montão de problema social. Então, belo trabalho da polícia, tá tirando a droga e os vagabundos que se aproveitam dela. Isso é muito importante. Muito bom. Já tá terminando o programa, já? Eu pensei que eu ia dar mais uma nota aqui, não dá mais tempo? Não dá mais tempo pra ficar pra amanhã? Então tá bom. Vem aí a Solange Moraes e o Lucas Sanseverino. É o Falando Nisso Grife aqui no programa. Aqui na Band. Falando Nisso é Grife. Agora você de casa já sabe. Se não quer virar notícia, não cometa crime. A gente volta amanhã, logo após o Band Cidade 1ª edição. E esperamos todos vocês. Obrigado pela audiência e até lá. Tchau.